Salve, salve rapaziada do canal, tamo de volta com mais um vídeo tutorial E mano, hoje a gente vai ensinar o Luquinha aqui ó, a mandar no foot É uma manobra aí que também, bastante gente já me pediu direto, me mandam nos comentários Pra ensinar a mandar no foot Não é tão complicado, então a gente vai fazer o passo a passo com o Lucas aí Vou dar as dicas, filmar ele fazendo E depois, vamos ver se ele vai conseguir É isso? Bora Bom galera, vamos lá então pro primeiro passo A gente vai começar fazendo no foot no chão Sem tirar a bike do chão, só movimentando o corpo e os pés Então o primeiro passo vai ser realmente você pular da bike e abrir os pés Tenta já colocar na sua cabeça e você vai ter que abrir os pés pro lado Então, você vai tá aqui Você vai pular com a bicicleta e abrir assim ó, de lado Começa a abrir pros lados, por quê? Na hora que você vier pra rampa, você vai ter que abrir pros lados Você não vai só tirar os pés do pedal Você tem que realmente abrir ele, pra sair um no foot legal E também ser considerado um no foot Então, esse vai ser o primeiro passo O Lucas vai mandar esse daí Depois a gente vai pro segundo Vai então, pula e joga os pés pro lado Aê, pro lado, isso Vai mais um, vem de frente Aê, mais pro lado que você conseguir, vai Aê moleque, é isso Bora pro segundo passo O segundo passo já é um pouquinho mais complicado Mas é o que vai fazer vocês terem a noção do tempo que vocês têm pra tirar o pé e voltar Então vocês vão começar a tentar no chão mesmo, só que de bob Então eu vou fazer uma vez, depois a gente vê o Lucas fazendo Saiu a frente, já tira o pé Ah, saiu um pé já Vai, mais uma Puxou Já tira Seu pé já tá descolando já Agora só falta, mano, tentar tirar ele pros lados Vai uma, nem que você caia tipo sentado no banco Mas tira os pés, tá ligado? Porque é tudo, né? Se cair no banco, tá suado Tira Aí, ó, já começou a abrir mais Só de você pensar que você podia cair sentado, você já abriu um pouco mais Não, mas na rampa, se você souber mandar no chão, você não vai cair sentado na rampa Você tem bem mais tempo lá, tá ligado? Vai Vai no mesmo pensamento, mano De abrir os pés, nem que você caia sentado, vai Manda um e cai sentado Manda um e abre as pernas pra cair sentado Esse é seu objetivo agora Aí, ó Agora é pra abrir mesmo, hein? Nem cai sentado, vai Aê, moleque Já dá pra ir pro terceiro passo, hein? Bom, já fez o primeiro passo de tirar os pés com a bike no chão Já fez o segundo passo de puxar o bob e tirar os pés no ar E agora a gente vai pra rampa Porque não tem outro passo no meio disso Então você vai ter que mandar na rampa agora, mano Vai Então na rampa, o que a gente vai fazer? Pra começar, pra vocês não terem que tirar os dois pés de uma vez e tal Já fazer a manobra em si Vocês podem começar abrindo só um pouquinho ou só descolando o pé do pedal E aí depois vocês vão abrindo cada vez mais Toda manobra que vocês forem começar Vocês tem que pensar em fazer Tipo assim Um passo a passo de Do mínimo pro máximo Então Você tira só um pouquinho o pé Depois você tira mais um pouquinho Depois você tira mais um pouquinho E aí você vai tirando Até você conseguir chegar, mano, no auge Mas é isso que vocês tem que fazer Pra vocês conseguirem chegar nesse auge Porque senão Vocês vêm Já tentam tirar o máximo possível dos pés Se vocês caírem Depois pra você voltar a fazer essa manobra de novo Fica muito mais difícil Porque você fica travado Você não consegue fazer novamente essa manobra Porque você já caiu com ela Então começa, mano, do bem básico E depois você vai indo pro avançado Vou mandar uma vez Lá na rampa Você olha eu fazendo E depois Você vai lá e tenta uma Mas é isso que eu falei agora Você não precisa, tipo, mano Já vim e abriu as pernas o máximo possível No meio foot É, manda, tipo assim Só um pouquinho Só descola os pés E aí você vai abrindo cada vez mais Demorou? Biquinho off do rolê aí Ai, velho, que dor Procura pra vocês Procura uma rampa que te jogue pra cima Pra você ter tempo de mandar a manobra Porque isso daí vai fazer toda a diferença Mas, ô, Lucas Agora, se você não quiser mandar Tipo, pra encaixar a mesa Pode mandar, tipo, pra cair em cima Só pra você... Eu quero tentar Passar uma só pra sentir Manda uma Tipo, encaixando a mesa mesmo, né? É, mas... E pensando no movimento Igual eu fiz com o tubo A cada vez Então, manda a rampa aí Pensando no movimento Depois Você vem pra fazer a manobra Vem uma agora Só pra mandar a rampa E imaginar o movimento De tirar o pé Outra coisa é que pra tirar o pé, galera Vocês tem que pular retinho Porque senão a bike sai debaixo de você Vai, não pensa muito não Só abre Descolou o pé já Seu pé tremeu pra sair do pedal agora E não saiu, mano Vai, tenta maior, mano Não pensa muito, mano Só tira É isso que é foda Mano, é o mesmo É o mesmo pensamento da mão De tirar a mão pro tobogã Tipo assim Na hora que você tá saindo no ar Saiu a roda de trás Já tira o pé, tá ligado? Não sei, eu falei Alguém pensa Tipo, eu falei, mano Seu roda de trás Aí chega aqui Esqueci do bagulho Esqueci do bagulho Aí não saiu, mano Aí tá chegando O bagulho saiu Ficou longe, não Vai mais uma Ai, mano Mano Tirou, voltou Tirou, voltou Tirou, voltou Aí Já tirou um pouco Pelo menos Agora ia abrindo mais Saiu os dois? Saiu Meu Deus, mano Pegou aonde? Na caneleira? Não ganhei nada Bom, galera As dicas foram essas O Lucas ainda não conseguiu Precisa desbloquear O movimento aí De tirar o pé no ar Na hora que estiver Mandando o jump Mas é isso É o passo a passo aí De ir tirando aos poucos Até chegar no movimento Completo E é isso que vocês têm que fazer também Se não tiver sentindo Confiante no dia, mano Deixa pra outro E aí vocês vão fazendo aos poucos aí Até conseguir Fazer o no foot Então é isso Espero ajudar vocês aí Com as dicas de hoje E se vocês quiserem mais Algum tutorial aqui no canal Deixa aí nos comentários Não esquece de deixar o like aí também E é isso Até o próximo Tamo junto É isso Boa Valeu